Olha, esses últimos meses do ano são determinantes para o aquecimento da economia, por razões óbvias, né? Daqui a pouco tem Black Friday, tem aí o fim de ano chegando, passamos agora o Dia das Crianças. E pelo lado do esporte, né? Também, porque a gente tem a final da Libertadores, vai ter Copa do Mundo. E aí o que acontece? A expectativa para bares e restaurantes fica ainda melhor. Veja aí. Desempregado há pouco mais de um mês, o Wellington está confiante em conseguir voltar a trabalhar. Tem que ter os plaques para gastar no final do ano. Quase 50% dos bares e restaurantes planejam contratar funcionários para dar conta das atividades relacionadas aos eventos programados para este fim de ano. E já deve começar pela decisão da Copa Libertadores da América. De acordo com pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, os que preveem aumentar o número de profissionais, 63% apontam que há uma previsão de ampliar a demanda em função dos eventos previstos agora para os próximos meses. A pesquisa ainda apontou que 11% das empresas buscam mais gente para ampliar o negócio com novos produtos e serviços. E 9% querem abrir filiais. A melhor época para nós é agora, novembro, dezembro, janeiro, que é mês de férias, o pessoal tende a sair e consumir mais. E Curitiba é uma cidade turística, recebe muito turista agora nessa época de final de ano, dezembro, janeiro. Então a gente está bem otimista. Então agora a gente tem que reforçar o time para a gente poder atender bem essa turma que vai chegar aí. O levantamento identificou ainda que a situação financeira dos estabelecimentos vem se estabilizando. Nós vamos ter aí pela primeira vez na história uma Copa do Mundo em pleno verão brasileiro. E isso vai ajudar muito. Então os estabelecimentos têm que estar preparados para essa novidade. E a Libertadores, eu acho que é essa grande oportunidade de a gente se preparar, se aquecer antes da grande festa que é a celebração do futebol mundial, que é a Copa do Mundo.